Deolane, viúva de MC Kevin, virou best friend do apresentador Luiz Bach e chegou até a ir em uma festinha que rolou na casa dele. Eita, será que rolou alguma coisa entre eles? O que vocês acham? Então, vem entender esse rolê junto comigo aqui nesse vídeo. Depois do falecimento do cantor MC Kevin, Luiz Bach e a Deolane foram se aproximando cada vez mais. Talvez tenha sido das várias entrevistas que ela fez ao apresentador. As trocas de farpas entre eles e tudo mais. Eles foram se aproximando e ficaram bem amiguinhos. Até demais, eu acho, hein? Essa amizade tá sendo bem polêmica. Para alguns olhos, o apresentador do Cidade Alerta e a advogada se reuniram com outras duas mulheres em um apartamento na noite desse último sábado, dia 28. E tudo foi publicado nas redes sociais, sem esconder nadinha, aparentemente. Ai, ai, ai. O que que deve ter acontecido, né, rapaziada? O que que deve? Ela fez alguns stories no Instagram dela com o Bach preparando alguns drinks, cantando e bebendo um papo com as outras duas moças presentes no local. Ele também publicou uma foto com ela e na legenda relebrou o MC Kevin utilizando uma palavra que o cantor costumava dizer muito, que é o famoso esquece, que escreveu o Bach. A Deolaine ainda brincou com o Luiz, chamando ele de best friend, que todo mundo sabe o que isso significa, né? A amizade dos dois começou quando eles se alfinetaram durante uma edição do Cidade Alerta. Depois de Bach noticiar que um homem, suposto namorado de Deolaine, havia sido preso. Após um tempo, entretanto, ele saiu em defesa dela. Tenho minhas divergências com Deolaine, mas sou ao favor dela tocar a sua vida. Tem que ser feliz mesmo, disse ele. Não é a primeira vez que Deolaine e Bach se encontram. No começo de mês de agosto, ela publicou um vídeo com o apresentador, em que aparecem brincando juntos. Quando o cão não vem, manda o secretário, brincou Deolaine. Você é mais bonita pessoalmente, elogiou o jornalista. Eu te disse pra não falar mal de mim, você nunca mais fale mal de mim em rede nacional, tá bom? Pediu a advogada. Então agora você tá minha amiga. Rebateu o apresentador e por fim os dois se abraçaram. Cara, o que será que aconteceu entre eles, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vai rolar namoro? Se eles ficaram? Se tá tendo aquele climinha entre os dois? Eu acho que pode estar rolando alguma coisa, né? Eu shippo. Eu shippo. E vocês shippam? Comentem embaixo pra eu saber a opinião. Ele conseguiu deixar os internautas intrigados sobre o encontro. E muitos até começaram a cogitar um possível romance entre os dois. E eu tô cogitando também. Eu também tô cogitando. E é óbvio que a galera foi nas redes sociais deles e começaram a comentar. E nem demorou muito pra receber inúmeros comentários de fãs e seguidores que já estão shippando os dois. Ei, shippo. Disse o internauta. Vai dar namoro, hein? Escreveu outro seguidor. Me desculpem, mas eu tô shippando. Tá rolando um clima. Esses foram alguns dos vários comentários que aconteceram na publicação dos dois. Se longe, eles já causam muito. Imagina juntos. Cara, isso daí vai ser um marco histórico. Mas antes disso, os dois já estavam sendo alvos de comentários. Tudo porque enquanto faziam uma live no Instagram para quase 90 mil pessoas, a Deolaine recebeu um comentário do apresentador. Que indicava que os dois já estavam com uma certa intimidade. O comentário dele foi bem assim. Gil, a gente se falando do Zap. Tá, gatinha? Aqui eu me perco. Linda. Beijo. Outro. Eita, vaziada. Eita, um comentáriozinho meio quente, hein? É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre esse suposto novo casal. Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho